A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Turismo. Os trabalhos são presididos pelo deputado Carlos Vom. Então, eu quero convidar o senhor Henrique Casamata, que vai fazer uma apresentação para a gente sobre a importância do turismo sustentável e as futuras gerações de empreendedores. Com a palavra, Henrique Casamata. Queria agradecer a oportunidade, presidente, de usar desse fórum para a gente colocar as nossas inquietudes e os nossos entendimentos sobre o que significa turismo enquanto oportunidade de geração, trabalho e renda. Fui quatro anos secretário de desenvolvimento urbano e econômico de Vila Velha e quatro anos de Viana. Então, eu senti na própria pele a dificuldade, os gargalos de você liberar um empreendimento turístico. O senador Esperinho falou muito bem na última comissão. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi aqui a palavra geração de trabalho, renda e oportunidades. Que eu acho que é isso que a gente tem que estar vinculado a qualquer tipo de projeto que possa pensar no turismo. Segundo a organização do turismo, de cada 12 empregos gerados no mundo, um é do turismo. Eu não sei se os nossos números no Espírito Santo estão atualizados, porque eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar números no Espírito Santo. E sem números não tem planejamento, não tem investimento. O investidor não se sente seguro. O turismo, ele tem que ser entendido como geração de oportunidades. O artigo 180 da Constituição diz A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fatos de desenvolvimento social e econômico. Está escrito na Constituição. E a gente precisa desvendar isso aí. E um detalhe importante que é interessante, que volta aqui a Perim, o Plano Estadual de Cultura foi aprovado no final de 2014, elaborado sob a diretriz do Plano Nacional, em três pilares, simbólico, cidadã e economia criativa. Começamos a falar de geração de trabalho e oportunidades aqui. A economia criativa representa 6% da economia capixaba. Isso significa emprego, isso significa sair da exclusão. Esse número da fé comércio, onde mostra que o Espírito Santo avançou 7% acumulado dos anos anteriores no que diz respeito ao turismo. E fechamento de 2018, o total de empregos dos números que nós temos foram 58 mil postos de trabalho do turismo em 2018. Mais de 30 mil do setor alimentação fora de casa. Mais de 19 mil no setor de transporte, isso ligado ao turismo. Em compensação, tem lá o agronegócio e pesca, 274 mil. Indústria, 216 mil. Constituição civil, 132 mil. Comércio, 366 mil. Serviços domésticos, 130 mil. Administração pública, 321 mil. E fechamos 2018 com 220 mil desempregados, onde a maioria são mulheres. Bom, eu costumo dizer que eu sou de uma geração fundapiana. Quem tem a minha idade aqui deve entender o que eu estou querendo dizer. E sou de uma geração de grandes plantas industriais. Eu fiz escola técnica, fiz UFs e sabia para onde eu ia. Ou eu ia para uma grande planta industrial, ou eu ia para uma empreiteira de uma grande planta industrial. E será que hoje, com a automatização, inovação dos processos de produção, cabe esse exército de alunos de escola técnica e de UFs no mercado de trabalho? Aí, temos a perspectiva do turismo enquanto profissionalmente ser explorada. O turismo, ele precisa de investimento. O investidor quer retorno. Ele precisa de garantia jurídica e ele quer retorno. A gente costumou ouvir muito que o Brasil começa no município e o município começa na nossa rua. Então, como se comporta o município para liberar o empreendimento turístico? Lembre-se que eu falei anteriormente. Eu fiquei quatro anos com o desenvolvimento urbano, econômico de um município e do outro. Gente, é tanto gargalo para você liberar um investimento turístico que vocês não têm ideia de o que é liberar um resort, o que é liberar uma pousada para atender, de fato, o cliente com condições. Ao contrário de uma logística, ao contrário de uma de siderúrgica. Porque ela vem pronta. Eu vou no PDM, que é a nossa carta magna do município de uso e ocupação do solo, e eu sei qual é o grau de impacto, eu sei qual a área permitida, eu sei aonde pode colocar. Mas o turismo não é assim. O turismo, ele é diferente. Ele manda de ocupar espaços onde, às vezes, nem está previsto dentro do PDM. Aí começa o inferno astral do empresário, que ele vai para outro lugar, evidentemente. Diversos, além de enfrentar os conselhos, tem conselho ambiental, tem conselho da cidade, tem vários conselhos. E vocês vão observar que dentro da Grande Vitória, que é uma das regiões do turismo, tem empreendimentos que você aprova no município e tem outros que você não aprova no outro. Do lado, vizinho. Por que essa coisa acontece? Por que eu posso aprovar no lugar e no outro lugar não posso aprovar isso? Vou dar um exemplo claro aqui de entendimento entre poder público e poder privado. Em Vila Velha não podia salas comerciais nem lojas comerciais. Houve um grande entendimento de que precisava de salas comerciais e precisava de lojas comerciais. Quem conhece a Praia da Costa sabe que não tem nenhum restaurante de um certo ponto da Praia até o outro. Ou se tiver dois, três. Hoje, novos empreendimentos podem ter isso. Isso é turismo. Mas teve que ter um entendimento entre a classe produtiva e a classe política e a sociedade. A mesma forma podemos adotar para o turismo. Aí a gente viaja para a Bahia, a gente viaja para o Rio, viaja para São Paulo e nos perguntamos por que aqui pode e lá não pode. Se nós temos a mesma constituição, temos a mesma língua, temos a mesma moeda e por que isso está acontecendo? Por que eu vou em um lugar e vejo um teatro em tal lugar, vejo um resort em tal lugar, vejo uma pousada em tal lugar, vejo... E aqui a gente não consegue implementar isso. É lei? É entendimento político? O fórum é esse aqui. Eu concordo que o fórum é esse aqui e tem partido aqui, essas provocações. Mas é o que está acontecendo. Precisamos de normas claras, previstas para o empreendedor, segurança jurídica. E o PDM é isso, plano diretor municipal. Se vocês lerem os PDMs dos municípios, vocês vão perceber que falasse pouco de turismo. Eu falo o nome turismo, mas eu sei se o empresário chegar de fora aqui hoje e perguntar, eu quero montar uma empresa de logística. Onde eu coloco? Você vai em tal lugar, está tudo determinado. O turismo, não. PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Isso por lei foi aprovado no final de 2017. Tinha três eixos. Eixo de ordenamento territorial, que é o uso e ocupação do solo. Eixo de mobilidade urbana e eixo de meio ambiente e área de risco. Gente, para colocar o nome eixo desenvolvimento econômico foi uma briga interna enorme. Porque nós não temos a cultura de entender que através do desenvolvimento econômico nós vamos tirar riquezas. E vamos tirar os excluídos da faixa excluída. E está lá escrito exatamente nesse eixo. Estímulo ao desenvolvimento socioeconômico com foco na inovação, na economia criativa, no turismo, na diversidade cultural da metrópole. Apoiados em potencialidades e vocações locais. Isso só se detecta através de diagnóstico. Temos dez regiões turísticas. E o PDUI para a região metropolitana precisa ter... Perguntar como é que está esse PDUI. Como é que estão pensando na região metropolitana? Não estou falando nem das outras nove, não. Estou falando só aqui do que a lei exige enquanto região metropolitana. Daqui pode sair as soluções de espaços nos municípios de onde poderíamos ter realmente investimentos turísticos. Bom, olha só. Marinas. Quantas marinas nós temos do norte do Rio ou sul da Bahia? Pública nenhuma. Nós temos cerca de, olha só, gente, 27.900 habilitações. Ou seja, pessoas habilitadas a operar, dirigir, guiar, de jet ski a iate. E nós temos cerca de quase 20 mil embarcações registradas no Espírito Santo. Aí você vai na praia e vê aquele monte de lancha, iate, jet ski e as oportunidades de gerar emprego e renda em algum desses pontos. Ela fica inócuo, porque ela não consegue, ela não consegue andar. Trem das Montanhas. De 2010 a 2015, esse trem funcionou. Ele transportava cerca de 30 mil pessoas por mês. Ele não funciona mais. E eu tive contato com a empresa. Eles estão dispostos a começar quando tiver esse entendimento. Por isso que eu vou voltar a falar do deputado Amaro. E o fórum. Podemos, o fórum pode ter e tem legitimidade para juntar os atores, sentar aí o que está precisando. Aeroporto. Aeroporto é falta voo direto mesmo, nossos países vizinhos aí, de três a quatro horas de voo. O cara não vai sair da Argentina, parar em São Paulo ou no Rio, entrar em imigração, pegar a mala. Ele não vai fazer isso. Ele vai querer vir direto. Então, tem que arrumar uma forma de juntar os parceiros também, conversar e entender o que está acontecendo. Cruzeiros. Não cabe mais cruzeiro pequeno no porto de... Ele não passa em Bada Ponte. É preciso de uma área de fundeio. Vai em Búzios. Por quê? Tem que ter um diagnóstico, tem que ter batimetria. São um cruzeiro grande, são quatro mil passageiros e mil e quinhentos tripulantes. Tem que juntar os atores. Precisamos conversar com os atores. Não pode ser uma coisa individualizada. Depois eu converso com o outro. Não, junta todo mundo numa mesa e vamos ver o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Qual é a função de cada um? Gente, Aracatiba tem 165 mil metros quadrados. É uma área da Mitra. Já era a maior fazenda dos jesuítas, lá no Espírito Santo. De onde iam os alimentos para o Palácio Anchieta. Contar a história do Palácio Anchieta, sem contar a história de Aracatiba, do Rio Marinho, é uma falta de bom senso. Esse lugar estava lá. Existe esse lugar. Fizemos o diagnóstico. O prefeito ficou sensibilizado na época. O Estado fez o Caminhos do Campo. Uma empresa, em contrapartida, fez o projeto de revitalização. O Sebrae fez um trabalho monstruoso. Olha só aqui o diagnóstico de Aracatiba. 25 espaços de exploração para o turista existe lá, desde artesanato até doce, comida típica. Tem uma caminhada ecocultural que leva 3 mil pessoas uma vez por ano, de Viana Sede até Aracatiba. Eles iam, chegavam e iam embora. Porque não tinha o que. Agora vai começar. Isso é um trabalho. O turismo, como eu falei no começo, não é igual você montar uma empresa de logística, que você vê o PDM, montou o galpão, o porto está ali, a BR-101 está ali, pronto. Não é isso. O turismo tem que ter um pouco mais de sentimento para entender se ou se não. E o cara que vai comprar um terreno ali futuramente e colocar um restaurante, tem que ter números. Um exemplo que não foi para frente. Tivemos quatro edições do Festival do Chocolate na Praia de Vila Velha, onde movimentava tanto o espaço gastronômico quanto toda a cadeia produtiva do chocolate artesanal de Vila Velha e vizinhos. Não foi à frente. Rio Jucu. Tem mais de 30 anos, gente, que o pessoal quer desassoriar o Rio Jucu. Desassoriar o Rio Jucu. Se desassoriasse o Rio Jucu, além de ajudar nas enchentes, você poderia provocar o turismo aí em torno de quase 20 quilômetros, vezes dois, duas margens, 40 quilômetros de Foz até para cima. Onde você poderia provocar o seu entorno e virar resort, virar parques, virar algo parecido com isso. Gente, isso tudo dentro de estudo de parque de viabilidade, estudo de parque de vizinhança, respeitando, eu acho desnecessário falar isso, mas lógico que, evidentemente, respeitando totalmente o meio ambiente. Então, você não vende se você não tem meio ambiente. Eu não sei quantos conhecem o Morro do Moreno aqui. Eu não sei quantos conhecem e quantos sobem o Morro do Moreno aqui. A hora que você... Nós estamos fora da temporada. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que sobem esse morro durante o dia. Principalmente em final de semana. Em temporada é o mês todo. E você chegar lá em cima e você não ter água, não ter um banheiro. Casa mata. O mais importante, não ter insegurança. Também. Porque muitas pessoas são assaltadas no Morro do Moreno. Exatamente. O foco é o seguinte. Isso pode gerar emprego? Isso pode gerar oportunidades? O que eu estou querendo falar aqui é para as próximas gerações. Como é que nós estamos desperdiçando um potencial? Não tem só isso. Mas tem muito mais exemplos a serem dados. Aí eu queria passar uma reflexão aqui. A gente mexia com commodities, depois nós transformamos em produto, depois fazemos serviço. Agora tem experiência. Vender a experiência. Vender experiência. As pessoas pagam pela experiência. As pessoas pagam pelo espaço. Eu diria que agora os pescadores estão vendendo experiência em chegar até a ilha de Pietã. E outro é o seguinte. O mercado está se afastando das marcas de massa de produção em larga escala. Seguindo a direção das marcas de início de baixo volume. Gente, o café gourmet, cerveja artesanal. O socol, o queijo. Isso vende. Isso é turismo. E isso é uma transformação que está acontecendo nessa cadeia de gourmetização. Que o capixaba e o cara que vem de fora, ele quer turismo de qualidade. Em gramado, gente, sem entrar em detalhes, em gramado, a educação dos moradores passa pela escola. Está na grade curricular, turismo. E agora, a última coisa aí. Nós temos que definir novos produtos a partir de diagnósticos. Não é de axômetros. Isso que o deputado falou, a Marlena. É verdade. Temos que sentar e ter diagnóstico. Não é, mas eu acho que tem que colocar ali, eu colocar lá, colar. Não. Tem que ter diagnóstico técnico com a sociedade participando, evidentemente. Coletividade digital urgente. Qualificação dos trabalhadores e gestores. da cadeia. E só para fechar mesmo, gente. Cancun, na mesma época nossa, no final da década de 60, optou pelo turismo. E nós optamos pelas plantas industriais. Cancun recebe 6 milhões de turistas anos e fatura 6 bi dólar ano. Alguma coisa a gente fez de certo, alguma coisa a gente fez de errado. Mas dá tempo de consertar isso tudinho aí. Muito mais do que a indústria fatura aqui hoje. Nós precisamos entender qual é o novo momento nosso, qual a nossa vocação de hoje. O que vai, de fato, ser a redenção das futuras gerações. Eu deixo bem claro, no que diz respeito à geração de trabalho, renda e oportunidades. E nós temos essa coisa que o Apareceu nos deu aí, que de cada 89 a 90% do turista que vem aqui, ele quer voltar, ele quer voltar, ele indica e acha lindo. Mas cabe a gente entender, e não é entender no sentido favor, não. O turismo é a nossa redenção. Quando eu falo do turismo, eu falo do arranjo cultivo da economia, da cultura, esse corpo aí de oportunidade que nós temos. Quero te parabenizar, Casamato, pela brilhante apresentação, por fazer realmente a todos do setor refletir sobre as dificuldades realmente que os empresários e os empreendedores têm em trazer qualquer empreendimento aqui para o nosso estado. Tendo em vista que a gente vê uma facilidade maior, muitas vezes em outros estados, principalmente nos estados do Nordeste. Então, quero te parabenizar pela brilhante apresentação. A TV Assembleia acaba de transmitir a reunião da Comissão de Turismo. As informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 horas no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.